Pra quem já me conhece, já me acompanha, sabe que eu adoro aqui, ó, tomar água de filtro. Na minha opinião, é a melhor água que tem, gente, porque ela é geladinha, porque isso aqui deixa geladinho, sabe? O barro, ele deixa a aguinha geladinha e ele conserva ela numa temperatura que, ó, é uma delícia. E o gostinho também é bem diferente, bem gostosinho. Peraí, deixa eu tomar. A única dificuldade é que tem que trocar a pedra. Essa aqui foi o filtro, esse daqui é o filtro que eu acabei de tirar. Ele é o filtro diferente, tá? Eu não tinha usado desse ainda, mas assim, eu não gostei, tá? Eu vou usar o da pedra mesmo. E, ó, isso aqui é normal, tá? Fica embolorado, porque é normal mesmo. Fica mesmo, gente. É normal. Isso aqui é bolor, tá? Ó, bolorzinho de água mesmo, porque a água vem da rua, né? E filtra, vem parar aqui, né? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Eu guardo isso aqui, porque no caso da próxima pedra faltar, eu tenho guardadinho aqui. Agora, eu vou esvaziar o filtro. Antes de trocar a pedra, eu gosto de arear e deixar ele bem areadinho, ó. Eu vou colocar aqui, pra vocês verem, ó, como que ele tá. Ele tá bem sujinho, tá? Tudo isso aqui sai, tá? Ah, é só esfregar com... Eu também tenho uma buchinha aqui só pra isso, tá? É uma escovenha só pra lavar o filtro. Porque o filtro de barro, ele tem filtração, né? É barro, então isso aqui suga, né? Então, é só com água que eu lavo. Então, eu esfrego assim e tiro tudo, o bolor. E sai tudo esse daqui, tá? Esse daqui é... É bolor, né, gente? Sabe quando você vai em rio que as pedras ficam tudo emboloradas? É tipo isso. Mas por dentro não, olha. Por dentro ele é assim, tá? Não tem bolor por dentro, não. Só por fora mesmo. E, ó, é verde. E é assim que eu higienizo ele. Eu deixo ele bem limpinho. Então, eu vou higienizar o bonitão aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como que eu coloco a pedra. Gente, já higienizei o meu filtro todinho. A pedra que eu vou usar é essa daqui, ó. A vela com o carbão ativado, tá? Ela é muito boa. Eu só uso essa marca. Na verdade, eu só conheço essa marca. E todas elas vêm desse jeito aqui, olha. Ah, alguém deve ter derrubado no chão. Mas tudo bem, ó. Um pedacinho da pedra aqui. Gente, essa pedra suga a água, ó. Ela suga a água que suga, ó. Então, eu vou passar uma aguinha na pedra. Um desses aqui, eu tenho que colocar aqui. Pra não ter vazamento, tá? Então, eu coloco minha pedrinha aqui. E venho com a parte de cima do filtro. Ó. Vou colocar de dentro pra fora. Aqui, dentro do... Ó. Tem uma terrinha, um carvãozinho aqui, tá? Então, a água, ela é bem filtrada mesmo, tá? Aí, eu pego por aqui, ó. E aí, eu pego a outra parte aqui. A outra roelinha. Coloco aqui. E rosqueio aqui. Desse jeito aqui. Deixo bem firmezinho, bem apertadinho, pra não ter vazamento. Agora, eu testo pra ver se não tá vazando. Que se tiver vazando, vai sair água bem rapidinho. Porque a água do filtro, ela é meio que conta gota, ó. Tá tudo certo, não tá vazando. Então, aqui diz que a primeira água, as duas primeiras águas, olha, limpeza a cada três meses com a parte macia da esponja com água corrente. Nunca utilize açúcar ou sal pra limpar, tá? Antigamente, eu usava açúcar e sal, ou sal. Mais açúcar, porque açúcar não deixa gosto. Mas tá dizendo aqui que não pode. Então, eu não uso mais, tá bom? Ó, é descloretante. O carvão ativado, utilizado nas velas saluz, é elaborado a partir de cascas de coco, material de carbono com porosidade elevada, com capacidade de coletar seletivamente gases, franceses líquidos ou impurezas do interior dos seus poros. Apresentando um excelente poder de desodorização e purificação de líquidos, tá? Então, por que que eu acho que é bom isso aqui? Porque ele, além de filtrar, tirar todas as impurezas, ele, a água que a gente bebe, a água da torneira, né, a água da rua, ela tem cloro, né, cloro não, ela tem flúor, né, que foi colocado especialmente pros nossos dentes, né, eles colocam o flúor pra isso mesmo, pra cuidar do dente da humanidade, das pessoas, né? Então, a gente aproveita o flúor que vem da rua e a água sai toda filtradinha desse jeito. Porém, a primeira água do filtro, que é essa água que vai filtrar, ela tem que ser descartada, né? Então, eu vou encher, eu vou deixar aqui na pia mesmo, já pra descartar, né? Vamos lá. Mas a gente sempre tem uma água reserva, que são essas aqui, ó, que é água com gás, tá? O César gosta, as crianças gostam, eu prefiro só do filtro. Mas, agora no verão, por exemplo, isso daqui não dá conta de suprir toda a necessidade que a gente tem de tomar água, né, somos em cinco. Então, agora no verão, geralmente eu costumo comprar mais água pra deixar aqui estocado. Mas a nossa linha do filtro sempre tá aqui, dia, bonitinha. E é muito fácil de manter e, na minha opinião, é o mais barato. E uma pedra dessa aqui que eu troquei, que eu coloquei aqui agora, ela custa em torno de 14 reais. Ela durou três meses, né? Então, o custo-benefício é muito grande, né? E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm curiosidade de filtro, um filtro desse daqui custava em torno de 70 a 100 reais. Mas tem maior, tem menor, tem moringa, né? Que também você pode colocar a própria água da garrafa, colocar na moringa e tomar a água fresquinha. Eu amo. Mas deixa eu contar uma história pra vocês que aconteceu comigo quando eu era criança, né? Isso daqui é muito comum na minha vida porque eu sou do interior de São Paulo e lá o pessoal usa muito filtro de barro, muito, 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 né? Lá o que mais tem é filtro de barro, né? Então, o que que acontece? Fui no sítio, lá em Aixaporã, na mão da minha amiga. Daí, chegando lá, lá tinha moringa, né? Era uma moringa bem grande assim. E aí a gente colocava a bonequinha. Até a bonequinha, eu ainda tenho a bonequinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ai, pegaram a bonequinha. É uma bonequinha de alumínio. Aqui, a bonequinha. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Então, a gente chegava lá pra pegar a água. Então, a gente abria a tampa da moringa e pegava a água geladinha gostosinha da Alina e tomava, né? Só que sítio é sítio, né, gente? O que que aconteceu? Eu cheguei, fui tomar água, peguei a água, bebi no segundo copo, bebi de novo. Daí, eu fui olhar, que criança curiosa. Fui olhar dentro da moringa, tinha um sapinho lá dentro, bem olhando, assim, pra mim. Eu falei, ai, meu Deus, tem um sapo dentro da moringa. As minhas amigas ficaram desesperadas que tinha um sapo dentro da moringa. Mas era super normal, né? Ah, foi essa a história. Mas a água continuava limpa porque o sítio era super limpo e não que o sapo é limpo, né? Mas mal nenhum fez porque eu simplesmente peguei a água da mina e provavelmente o mesmo sapinho que tava ali naquela água vai naquela mina. E mina a gente bebe água direto da bica, né? Então, bom, vai tudo do lugar que você mora, vai tudo do seu organismo. Enfim, podia ter feito mal, claro, mas não fez, né? Os adultos pegaram, tiraram o sapinho lá de dentro e as crianças continuaram numa boa lá, não condicionaram com ninguém. E provavelmente isso daí deve ser normal, ó. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm vontade de ter um filtro desse daqui, é... Pensa bem, porque é uma delícia mesmo, mas só que você tem o trabalho de ficar enchendo. E se você for uma pessoa que tem bastante filha, você vai ter que ficar enchendo, assim, duas vezes por dia. Pra mim, isso daí não é sacrifício nenhum, mas confesso que às vezes enche o saco um pouquinho mais. A gente divide aqui em casa um dia o enche, um dia o Cesar enche e assim vai indo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.